Bom dia, que a bênção e a paz de nosso amado Salvador Jesus esteja em nossos corações neste dia. Meditações diárias falar com Deus, 17 de agosto, para que ele seja glorificado. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, versículo 1. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde crente povo de Deus e quando o exército de obreiros do Senhor entoa cânticos de louvor aqui na terra o coro celestial se une a eles no louvor a Deus e a seu Filho. Dediquemos a adoração de nossa alma ao que nos amou e em seu precioso sangue nos lavou dos pecados. Que a preocupação dos que pregam a palavra seja o amor de Cristo. Expressem-no em linguagem simples em cada hino de louvor. Sejam nossas orações ditadas pelo Espírito de Deus. Ao ser pregada a palavra da vida, testemunhemos de coração que a aceitamos como uma mensagem vinda de Deus. Em nossas reuniões devocionais, nossa voz deve exprimir a nossa adoração ao Pai Celeste mediante oração e louvor. Neste mundo de pecado e ignorância, o dom da palavra é na verdade precioso, assim como a melodia da voz humana quando consagrada ao louvor. Te convido neste momento a orar comigo. Que a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em seu coração. E o que quer que façam, por palavras e obras, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Louvado seja o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.